Um atropelamento seguido de engavetamento terminou com três pessoas feridas na PR-445, altura de Cambé. Um homem ficou em estado grave. Um homem teve que ser entubado após ser atropelado por uma das motos envolvidas no acidente ocorrido na PR-445, próximo ao Jardim Anelisa, na cidade de Cambé. Outras duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas com fratura em fêmur e a outra com escoriações pelo corpo e contusão em crânio. Ao todo, foram duas motocicletas e um carro que se envolveram na colisão. O acidente aqui envolve duas motocicletas, um carro e uma pessoa atropelada. Segundo informações do corpo de bombeiros, duas delas em estado grave. O homem que foi atropelado chegou a ficar inconsciente. Teve um atropelamento aqui na via, que veio uma moto, atropelou o pedestre. E a outra moça do carro branco veio atrás, tentou desviar, acho que no momento da correria deve ter freado, né? E o meu amigo veio e bateu na traseira dela. Três ambulâncias, sendo duas do SEAT e uma do SAMU, um caminhão do corpo de bombeiros e uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local do acidente. O condicionamento na pista que liga Londrina-Cambé foi grande e por mais de duas horas o trânsito ficou lento. O médico do SAMU teve que entubar o homem atropelado. Temos três vítimas, uma em situação grave. Nós temos um médico aqui no local, o médico do SAMU, que está tomando todos os procedimentos possíveis para que essa pessoa continue conosco, continue sem sequelas posteriormente. Uma outra vítima que tem apenas uma lesão em um crânio, região frontal. E uma vítima que tem uma possível fratura em fêmur. A testemunha nos contou ainda que o local onde ocorreu o atropelamento e o engavetamento envolvendo duas motos e um carro é muito perigoso. Outros acidentes com mortes já ocorreram naquele local. Essa via aqui é muito perigosa, então é complicado, é bem complicado. O homem atropelado foi encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina, correndo risco de morte. Cláudio Fernando dos Santos, 40 anos, também foi para o HU. Ele estava conduzindo a moto vermelha, uma bros, que atropelou a vítima grave. Já Lucas Fresta, 26 anos, que estava na Titã, a motocicleta que bateu na traseira do carro foi levado para a Santa Casa de Cambé.